E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, mais uma dica, hein? Do aplicativo PagSeguro, hein? Facilitando a nossa vida. Recarga de celular, hein? Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, vamos lá entrar no aplicativo aqui. Minha conta, né? Vamos lá? Vamos lá. Então aqui na opção que já aparece em cima, é pagar conta e transferência bancária. Se você vir aqui embaixo no rodapé, tem extrato e transação. Vamos lá em transação. Então, aqui vai aparecer as outras opções. Nós vamos no recarga de celular. Então lá vai estar meu número. Continuar. Então vamos lá. O meu é Oi. Beleza? Aqui na recarga eu vou colocar R$10,00. Já aparece o valor, né? R$10,00, o número do telefone, a operadora e o meio de pagamento. Já no caso, o saldo da minha conta da PagSeguro. Confirmar. Olha aqui pessoal, foi feita a recarga com sucesso. Oh, recebi um SMS. Então pessoal, pode ver, foi em menos de um segundo. A operadora que já mandou a mensagem que foi feito o depósito. Lembra que estava com R$16,23? Agora está com R$26,00, né? Já está pedindo para me comprar um pacote. Ainda não. Olha aqui, foi feita a transação, né? Na PagSeguro. Agora se você quiser também compartilhar essa transação. Bacana, né? Eu posso mandar até para o Bluetooth com o cliente. Não vai ter mais papelzinho, né? Posso estar enviando para o Bluetooth. Então pessoal, é bem simples, fácil e rápido você fazer a recarga da sua operadora através da PagSeguro, beleza? Se você gostou do vídeo aí, dá joinha. Compartilhe e se inscreva no canal, hein? É nóis nada. Foi!